Amigas de todo o Brasil, durante a pandemia nós conversamos bastante, quer dizer, durante a pandemia, não porque nós ainda estamos numa pandemia, né? Mas hoje com a vacina, provou que as vacinas eram eficaz e nós estamos retomando a normalidade, mas não todo mundo. Durante o isolamento, nós conversamos o tempo inteiro com amigos do Brasil, mobilizando cesta básica, mobilizando material de limpeza, de higiene, itens de proteção como luva, máscara, mas a fome agora apertou e as doações sumiram. Por isso que nós aqui do CIS Professor Jário, que temos mil famílias cadastradas e muitas, nesse momento, estão com muita dificuldade para colocar o alimento na mesa para as crianças. E através disso, nós estamos também fundando duas cooperativas aqui no CIS, em Goianás, que você já conhece. A cooperativa de bolo, onde 20 mulheres irão produzir bolo, irão vender, irão repartir isso de forma coletiva. E também a nossa cooperativa da pet, nós vamos tirar as pets dos mares, do rio, do lixo. Nós vamos pegar essa garrafa pet e transformar em dinheiro para as famílias. Mas para isso, eu preciso que vocês nos ajudem mais uma vez, de todo o Brasil, empresas, amigos, doadores. Nós vamos hoje lançar duas vaquinhas. Uma vaquinha para a cooperativa e uma vaquinha para a gente voltar a comprar cesta básica. Por quê? Porque leite a 10 reais, feijão a 10 reais, tudo explodiu. As famílias não estão conseguindo garantir a alimentação. Então eu quero contar com a sua solidariedade. É um pouquinho de cada um, de São Paulo, de todo o Brasil, aqueles que estão nos ajudando. Até de fora do país nós já tivemos ajuda. Essa é a hora. As doações sumiram, mas a nossa solidariedade precisa retornar. Então eu peço para você, amigo e amiga, que confia no nosso trabalho e que quer ajudar a nossa comunidade, as famílias cadastradas no CIS Professor Jair, por favor, vem conosco, faça um gesto de solidariedade. Mais um gesto de solidariedade. Eu sou o professor Marcelo Nascimento.